Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Em vigilância orante, vislumbramos o brilho do reino de Deus e nos preparamos para o dia do Senhor. E o reino e a vinda de Jesus estão presentes em cada acontecimento da história da salvação. E o evangelho deste sábado, dia 28 de novembro de 2020, é o evangelho de Lucas, o capítulo é o 21, versículos do 34 ao 36. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, 4. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter, diz, força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar desempé diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs A nossa vida é muitas vezes marcada por preocupações constantes que são sim exigências da vida agitada, uma vida moderna. E essas preocupações muitas vezes acabam por fazer de si mesma o centro da nossa vida. E na verdade, a gente muitas vezes deixa de viver a vida que a gente quer para viver a vida que é exigida de nós. Assim, não temos tempo para oração, para contemplação, para o encontro com Deus e o estabelecimento de comunhão com Ele. E o resultado de tudo isso é que deixamos de viver na sua presença, nos fechamos num mundo que cada vez mais nos escraviza, nos impede de viver a verdadeira vida, a vida dos filhos e filhas de Deus em perfeita comunhão em relação com o Pai. Agora, o evangelho de hoje, onde estamos concluindo mais um ano litúrgico, o Senhor vem nos incentivar a perseverar na prática do bem. E o ser humano tende sim facilmente a abandonar a vivência das virtudes e a acomodar-se nos braços, perdão da palavra, mas da preguiça. Os vícios e as preocupações da vida nos roubam o tempo que poderíamos aplicar a vida de oração e a construção de relações fraternas saudáveis. É por isso que a vigilância, a oração são temas fortes e frequentemente no tempo do advento são sim recomendações de Jesus para a nossa vida. A oração perseverante coloca-nos em sintonia com Deus, atentos aos seus projetos, sem medo de sua visita. E nosso modelo de vigilância, queridos, é Jesus Cristo sempre pronto a fazer a vontade do Pai. Porque Ele mesmo já nos disse, faça sempre o que lhe agrada. E em outra oportunidade Ele já nos disse, não vos canseis de fazer o bem. E recordando o que o Senhor já nos disse anteriormente, temos sim como objetivo fazer uma coisa muito gloriosa, que é anunciar o evangelho do reino de Deus por todo o mundo. Há uma convicção muito clara em nosso coração de que Deus se agrada disso e também nos capacita como instrumento, como um canal de honrar, glorificar e exaltar cada vez mais o nome do Senhor. E temos também a convicção de que o Senhor tem permitido sim que esse trabalho se realize para que as almas perdidas venham a ser resgatadas e levadas ao caminho certo, que são os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos estão perdidos, preocupados com as coisas deste mundo, estão cegos, não conhecem a palavra, mas Deus nos chamou para ser luz. Por isso que deixemos cada vez mais Deus nos usar, pois Ele anseia por isso. Permita que você seja também canal de bênção para você e para as outras pessoas. Por isso, vigiai, orar em todo o tempo para que não caia nas ciladas do adversário. Devemos ficar cada vez mais firmes. Por isso, fortaleça o seu coração, fortaleça o seu coração no Senhor, porque dEle procede todas as coisas. Porque Ele nos ama e cada vez mais Ele quer nos usar. E estar vigilante é estar atento, estar prestando atenção a todos os acontecimentos, a tudo o que ocorre à sua volta, buscando ver nisso os sinais da proximidade da vinda de Jesus. E saiba que os sinais da vinda do Senhor estão se cumprindo. O retorno de Jesus é iminente. Por isso, esforcemo-nos, esforcemo-nos para que sejamos vigilantes, tenhamos uma vida de oração, de santidade, cheia do Espírito Santo, com o verdadeiro e genuíno amor divino em nossos corações e com absoluta fidelidade e lealdade ao Senhor. Não nos deixemos perturbar pelas falsas profecias, pelos que mesmo entre nós, comecem a esmorecer e a desacreditar da volta do Senhor, passando assim a buscar as coisas desta vida, mesmo em nome de sua religiosidade, mesmo em nome de Cristo. Nunca percamos, queridos, de vista que a razão de ser da nossa fé é sim a vida eterna, é o convívio para sempre com o nosso Senhor nas monções celestiais. Por isso, vigiemos, e juntamente com o Espírito Santo, que no nosso profundo desejo da alma, seja dizer, Vem, Senhor Jesus, estou aqui. Por isso, ó Senhor Jesus, ós que sois o caminho, a verdade e a vida, sabemos que a tua mensagem nos previne contra a excessiva preocupação com as coisas deste mundo. Sabemos que elas podem nos desviar dos verdadeiros valores do Evangelho. Por isso, Senhor, nos ajude a ser cada vez mais perseverantes na prática do bem e entusiastas construtores do teu reino. Amém? Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia e não se esqueça que a sua participação, o seu like, é muito importante neste vídeo, pois desta forma o YouTube irá indicar este Evangelho de hoje a outros irmãos e irmãs que não conhecem a Palavra de Deus ou que não acompanham o nosso conteúdo aqui no canal. Se inscreva também no canal se por acaso você ainda não é inscrito e sinta-se à vontade para deixar nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você, por sua família, é sempre com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir, e um ótimo dia. Amém.